Simona, Fazendinha Cruz, Otherline Oficial, Série Associação do Brasil Simona Menino, este é o copo e vem beber comigo, só começando essa festa maravilhosa Meia noite no meu quarto, ela vai subir Ouço passos na escada, vejo a porta abrir Um amazur, rosa e carne, um lençol azul O sinas e cera, o teu corpo duro Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho, brilham para mim Meu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao fim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando com as paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer, me entorpecer Menina, veneno, menina, veneno Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo, só dá você, só dá você, só dá você Menina, veneno, menina, veneno Menina, veneno, menina, veneno Sérias do Brasil, enche teu corpo e vem me ver comigo